O capítulo 47 fala da visão das águas santas. A visão de um filete de água que brotava debaixo do limiar do templo para o oriente devia comunicar a verdade de que uma abundância de bênçãos devia fluir do templo para o povo de Israel. O que temos na leitura de hoje é a ideia de que do templo deveriam manar bênçãos abundantes para todo o povo, de que desta fonte inesgotável dependiam tanto a vida física como a vida espiritual. E qual é a fonte das águas? A fonte é Deus. O fluxo passa do templo onde Deus visita a terra e tem sua habitação típica. É Ele quem envia a água da vida. É a partir dEle, somente dEle, que vem o nosso sustento e a nossa salvação. Observe que o fluxo deve surgir debaixo do altar sobre o qual os sacrifícios são oferecidos. A graça de Deus é dada a nós em Cristo e por meio de seu grande sacrifício expiatório. Da cruz de Cristo flui água viva para a cura das nações, para a salvação das pessoas. Amigo, amiga, que tal hoje agradecer a Deus por nos oferecer a água da vida? Comece seu dia orando e em gratidão dizendo a Deus, muito obrigado pela água da vida que sacia a minha sede. Que o Senhor abençoe você. Que o Senhor abençoe você.